Mano, eu não tô achando nada aqui, velho. Deve estar sem coisa aqui, né? Só tem Zubat aqui, velho. Nem Zubat eu tô achando. Peguei, hein? O que, Pikachu? O Pikachu tava aqui? Bocassauro? Liderança. Eu sou líder, você também, ele também. Solta a vinheta, batata! Ok. Tá no ar, mais um mês ouvir, gente. Do meu lado esquerdo, o Renan Pérez. Fala, galera. Direito, Felipe Donati. A gente tá gravando hoje, né? Acabamos de voltar, eu e o Pep, com o jogo. O Felipe não pôde rir. Teve uns problemas pessoais, não quer falar. Palmeiras, antes disso, vamos falar um pouquinho do Palmeiras e Chapecoense. É, falar rapidinho, né? É bom nem ficar falando muito desse jogo, porque eu vou te falar, né? O que você acha, o que você achou? Quando começou o jogo, eu tava chato com o meu pai, o Palmeiras e Chapecoense, eu falei pra ele, pô, esse é aquele jogo que você tem que fazer 1x0, é um jogo de poucos gols. Só não pode sair tomando gols, senão vai dar merda. E foi isso que aconteceu. Cara, foi isso que aconteceu. O Palmeiras tava até bem. Eu acho que jogar lá contra a Chapecoense é difícil. Eu gostei do Palmeiras. O time jogou bem. Comparando com o ano passado, que a gente tomou uma chacolada, uma chacolada do Chapecoense. Não, mas é sempre difícil jogar lá. O Palmeiras jogou bem. Jogou, mas ele tava criando muito também. Não, é difícil. Só que aí vai num lance isolado, que foi o único lance de pico na Chapecoense. Vai o xarope lá. Tem mais uma bola que o Zé Roberto tirou de cabeça. Não, mas teve uma bola que o maluco dominou e bateu de esquerda. Então vamos lá. Aí teve o lance do Wagner, que ele saiu errado. O gol da Chapecoense, já fudeu tudo. Impedido, tá? Também impedido. Impedido. Não dá nem pra reclamar, né? É. Depois daquele lance do Wagner, não dá. Enfim, aí depois o Palmeiras ainda conseguiu fazer o gol. Num pênalti que o Jean bateu mal. Bateu mal. Eu falo, ah, não, bateu bem. Eu acho que ele bateu mal, igual bateu no jogo de hoje, né? A gente vai falar. Já, já. Aí o Palmeiras ainda criou alguma coisa com o Caetano Xavier. Tentou, melhorou o Palmeiras. Não conseguiu fazer o gol. O goleiro da Chapecoense é um bom goleiro. Pegou bem. Aliás, acho que ele pegou umas 4, 5. Na hora do Cleiton foi uma bola. Bom goleiro, muito bom goleiro. Tá, tá fazendo um bom campeonato. E aí... Boa pessoa também. Com certeza, um rapaz de Deus. E aí teve o lance também que o Wagner saiu errado do gol. Demorou pra voltar e ele volta pra lateral. O Zagoberto salvou a gente. Então foi péssimo. Uma derrota aí na ponta do Wagner, né? Nem foi derrota. É, um empate na ponta do Wagner. Mas o Palmeiras até aqui. Até aqui. Foi bem. Gostei. E você? Resumindo mais ou menos o que o Donathe falou, foi isso. O Palmeiras começou muito bem. Conseguiu fazer aquele jogo que estava fazendo antes, que é controlar o jogo. Não sofrer tanto. Se você for ver, tirando esse lance horrível do Wagner, eles chegaram muito. O Palmeiras criou muito mais chance do que eles. Mesmo jogando fora. Então eu acho que depois do gol, o Palmeiras se abalou. Eu acho que é o que está acontecendo. O Palmeiras está tomando um gol. Eu não vejo aquela força de reação. Eu não vejo o Palmeiras virando o jogo. Parece que eles entram meio em parafuso, sabe? Eles acabam errando passe-fácil, não conseguem criar tanto. Mas foi um resultado até que razoável por ser jogo fora, né? Se eu tivesse perdido para o Atlético em casa na rodada anterior, até que seria um bom resultado. E até destacando o ponto, eu acho que foi a volta do Alione. Fazer um tempo que ele não jogava, ele entrou muito bem. Entrou muito bem. Com a sua frequência. Gosto dele. Entrou, mudou o jogo. O Dudu não estava bem. Saiu por isso, né? Sim. O Cuca parece que eu estava vendo o jogo. Ele falou umas 3, 4 vezes com o Dudu, gritando com o Dudu para fazer alguma coisa que ele não fez. Saiu, entrou o Alione, melhorou o jogo. O Palmeiras teve muita mais chance. Se não fosse o goleiro, eu acho que seria 3, 4 ou 1 o Palmeiras. Porque o goleiro salvou realmente. Mas, vamos falar do Palmeiras e vitória então. Uma vitória boa, né? Vitória em cima do Vitória, né? Vitória em cima do Vitória. Fala do primeiro, começar do primeiro tempo aí. O Palmeiras jogou bem, começou jogando bem, né? Jogou bem, começou bem. Começou melhor que o Vitória e tomou um susto ali que o Jair Wilson fez uma boa defesa com o pé. E aí já foi bom, né? Que acho que deixou toda a torcida tranquila. Quando você vê o goleiro fazer uma defesa dessa... E o goleiro também fica... Vibrante, né? Ele foi vibrante. Ele pegou, comemorou ali pra cacete. Isso é legal. Você vê o goleiro, quando ele é bom, como ele se comporta com a defesa, né? Você vê o goleiro quieto, que não xinga a defesa, que fica parado. O Jair Wilson chegou umas 4 minutos. É, você tem que... O goleiro tem que ser... Não pode ser morto. Então, aí o primeiro ponto. O Jair Wilson salvou. Aí o Palmeiras foi começando a tomar conta do jogo. O Eric, eu gostei. Jogou bem. O Dudu, pra mim, foi o melhor em campo. Jogou muito. O Cleiton Xavier apareceu bem. Moisés também. Moisés jogou muito bem. O jogador que faz ali a frente da defesa, tipo, com um volante, como é o Thiago Santos. Então, ele teve que recuar um pouco, Moisés, pra jogar mais ali. Sendo que eu acho que hoje, pelo menos pelo que eu vi, ele desarmou muito a bola, o Moisés. E o Vitória não é um time besta, não. É um time bom, rápido. O treinador é muito bom, Vitória. No primeiro tempo, não deram muito perigo, né? Fora essa bola que o Jair... Não, não. Aí teve o pênalti, que o Jean bateu mal. Aquele banho de água fria, né? Bateu bem mal. O pessoal fala, o Jean não perde pênalti desde 2012. Mas o Jean, quantos pênaltis bateu? Um por ano? É que, cara, também é isso. Mas é isso, é isso que falaram, né? Você falou durante um jogo que... Acho que o batedor tem que ser o Cleiton, né? Eu acho que assim, o Cleiton... É que tem que ver que tem que ter melhor, né? É até estranho ver falta e o Cleiton não bater. Cara, assim, lógico não. Criticando já. Na verdade, escanteio e falta, o Palmeiras tem, cara, errado muito. Você vê faltas que... Meu, tem Vitor Hugo, tem jogadores altos dentro da área, e agora não chega neles. É, para no primeiro homem. É só isso, aquela bola no primeiro pau ali. Então, eu não entendo. Tem no Cleiton Xavier, que é um cara que, pelo menos, na primeira passagem dele, ele era o cara da bola parada, um cara, tipo, batia super bem. E, realmente, não bate mais falta, não bate pênalti. Não sei. Exatamente isso, tem que ver os treinos. Tem que ver quem quer. Mas pênalti desde que ele chegou no ano passado, eu não vi ele perder. Ele bateu contra o Corinthians, bateu contra o Santos, bateu na Copa do Brasil. Cara, é, pênalti isso também. Tudo bem, é, só vai errar quem bateu. Mas, tudo bem, ele errou, não fez falta. O Palmeiras ali fez o gol no escanteio do Bárrios, o gol de oportunismo. Foi o escanteio, aí o Moisés deu de letra. Na verdade, cara, tem uma forma de estar com uma jogada de escanteio que eu, sinceramente, gosto. Que é, eles tocam curto, bem curtinho, depois tocam mais atrás. Fazer aquela bola barriguda. Cara, não tem nada certo. É, porque aquele tocar curtinho e o cara tá ali, mesmo cruzar, não dá. Não adianta, né? Aí é melhor você bater direto. Cara, eu acho que o Cuca, ele teve uma sacada, tipo, mano, muito boa. Ele colocou, o Dudu, ele não tava tão bem nesses últimos jogos, ele tava realmente sumido. Deu uma faixa de capitão pra ele hoje, parece... Dá uma resposta, né? Sabe, deu uma... Eu acho que ele mostrou assim, cara, você é importante pro time, então acho que vai fazer muita diferença se você jogar bem, o Palmeiras vai crescer muito com você. Ele jogou muito bem. Ele acordou, ele foi bem, conseguiu fazer jogadas, ele apareceu o jogo inteiro, então acho que... E ganhando de 2x0 o Palmeiras, né? Teve aí... Saiu o Leandro Pereira. Machucado, né? Sentiu o torneio zero. Entrou o Bairos, fez o gol, jogou bem. Bairos entrou bem, mas às vezes é... Joquinho de letra, um negocinho assim, que não precisa ficar e perde bola boa. E aí, depois, no segundo tempo, o Leandro... Segundo tempo, o Palmeiras começou bem, né? Fez o gol lá, uma jogada bonita do Boninho. O Cleiton fez o gol, só que é aquela coisa, né? Parece que quando sempre tá tudo muito bem, vai acontecer muita bosta. O Palmeiras dominando o jogo, o Vitória não dá um chute e o gol... Perdeu alguns gols ainda, o goleiro do Vitória fez umas defesas bacanas. E aí, num lance totalmente isolado, né? Uma cruzada de bola, acho que o Tietchê não viu. Eu não sei como... Foi o... A bola chegou, aquele... Acho que foi o Euler, né? Ele dominou, já tirando o Tietchê, cruzou. Cara, o Palmeiras fez a jogada certa. Jair subentou, né? Cortou, só que infelizmente... Pegou na batida, o Thiago Matiz. Os gols, é, bem lá na Palmeiras, né? E aí, ficou até o final... Ficou a felicidade total, né? E aí, até o final do jogo, ficou aquele sofrimento. Uns 15 minutos, né? Assim, não teve o sofrimento. Mas, lógico, é a pressão. Os caras... Teve uma bola lá, que o Jailson pegou, né? Cara, eu disse... De mão trocada, foi uma bela defesa. O que eu gostei muito de ver o Jailson é a tranquilidade. Eu acho que ele passou tanto pro time, quanto pra torcida. Eu digo assim, se você ver o Wagner, às vezes eu recuava a bola pra ele, ele ficava meio desesperado. O Jailson falou, não, é aquele cara que recebeu a bola, calma, domina, toca, tem que cobrar quando as HF... Porque, cara, o goleiro é o último homem, ele tá vendo o que tá acontecendo. Então, é um cara que tem que cobrar. Se você não cobrar a zaga, falou, meu, ali, ó, não sei o quê, ele tem que cobrar. É, ele cobrava ali uma, duas vezes que deixaram chutar, eu fico muito bravo. Cara, eu fiquei bastante seguro. Ele ficou bem da vida. Você vê, o Wagner... Eu não conheci o Jailson antes dele em Palmeiras, né? Eu também não. Ele tava no Ceará, na reserva do Ceará. E aí você vê, o Wagner, a gente já acompanhava, o Wagner era um goleiro melhor. Mas, na análise ali dos preparadores, o Wagner era o segundo, o Jailson e o terceiro por capacidade. Aí você vê o Jailson, que é um goleiro menos conhecido, ele tem mais experiência. Então, ele já chegou, parece que pegou a camisa e falou, não, aqui sou eu. Isso faz a diferença. Já ganhou a Wagner. Isso faz a diferença. Totalmente faz a diferença. O cara que veste a camisa e se sente bem e não falha. Então, ele passou a segurança. Cara, eu acho que, num resumo geral, foi um belo jogo. Até porque, a fase do Palmeiras não tava tão boa, deu essa oscilada, né? E eu acho que agora torcer aí pro Palmeiras voltar os tríos normais e manter aí, né? É, vamos falar o destaque positivo e o negativo. Falar com aquela câmera um pouco. Só tem que usar, né? Senão não tem porquê, né? O destaque positivo e negativo. Olha, eu vou falar positivo, mas eu quero citar dois nomes. Fique à vontade. Fica à vontade. Tudo pela melhora que ele teve, cresceu bastante, mas o destaque positivo pra mim vai ser o Jailson, que eu acho que é a posição que todo torcedor tava meio acabulado. Eu acho que ele entrou, segurou, botou a camisa e falou, eu vou segurar a bucha. Foi bem, então ele é um destaque positivo. Está positivo aqui, pô. É, também, Dudu e Jailson, também vou citar de novo o Zé Roberto, que, cara, tá fazendo um campeonato muito bom. Deu bastante caro. Vai fazer falta o próximo jogo, hein? Próximo, suspenso, infelizmente. Vai vir Egidio por aí. Egidio e o Camelho. Eu esperaria o Fabrício. Gostaria mais o Fabrício, mas deve vir Egidio. Enfim, destaque, e acho que o principal pra mim é Jailson também. E o Aildo, o destaque principal, eu acho que o Boisés jogou muito bem. Também. Desarmou muita, se pegar a estatística aí dele, eu acho que ele deve ser o jogador que mais desarmou. Desarmou bastante. E o negativo? Negativo. Quem você não gostou? Olha, dá dói no coração falar, mas eu acho que o Tietê ficou um pouco a base. Tietê? Ele tava meio, ele tava na saída de bola ali. Cara, eu vou também falar dois, cara. Eu não gostei do Leandro, Pereira, eu acho que ele tava realmente abaixo. E o Rafael Marques, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com o futebol dele. Sumiu, cara. Sumiu. Acho que o Tietê não ficou tão mal igual o Rafael Marques e o Leandro Pereira. E você? Eu vou poupar o Tietê dessa, pra mim é o Jean, cara. Jean? Ah, Jean. Eu não acho que você pode perder um pênalti numa altura dessa, não, cara. Eu acho que acontece, claro, só perde quem bate, mas do jeito que ele bateu, não, cara. Ele bateu muito mal. Sim, não. Ou você dá uma palada e erra por muito, por muita vontade, ou você bate no... Cara, sei lá, se o jogo complicasse, a resposta ia cair nas costas dele. É, então, não que ele foi um destaque negativo, mas menos, menos, menos melhor, se puder falar assim. Então a gente vai passar aí, já três pontinhos. Vamos passar a caneta. Passa a caneta, três pontinhos, e amanhã, hoje, na verdade, que a gente tá gravando hoje, domingo, mas o vídeo vai pro ar na segunda-feira. O Gambá jogar hoje e vai perder, né? Isso todo mundo sabe. Ah, se não perder também, não deve passar a gente, né? É, tem que ganhar por 3x0, a diferença é assim. É, mas o campeonato vai ficar assim, três pontinhos, o Flamengo já tá ligando. Falaram, o Flamengo é líder, eu falei, Flamengo? Ah, não acreditei na hora. E vamos, você anotou alguma pergunta? Cara, eu anotei, mas e o Palmeiras e Atlético? Palmeiras e Atlético, vamos falar, Palmeiras e Atlético, Paranaense. Cara, jogo difícil, jogar lá na Arena da Baixada é complicado, a gente viu aí, a gente sempre assiste, eles outros times, dá uma secada, o jogo do Corinthians lá contra o Atlético, pô, jogo difícil, estádio cheio, a torcida faz pressão. Mas o Corinthians teve chance de matar. Teve, então, o Atlético, ele não é um time brilhante, eu acho a zaga, o Thiago Heleno, o Paulo André, não é uma vaga, não é uma zaga muito boa, só que eles têm dois jogadores pra mim que fazem a diferença, um é o Otávio, aquele cabeludinho lá, um bom meia, e o Walter, cara, que gordo daquele jeito, comendo de bolacha, se vacilar, ele vai fazer gol. Eu tenho a impressão que se ele desse uma melhorada no físico, velho, eu contrataria ele, mano, eu acho que ele é malano de bola, tá difícil hoje você ver um atacante que é malano de bola. Se você pensar em um atacante, peidado no estúdio, rapaziada, diretor, diretor, peidou, caramba, aqui a gente grava no quarto, ele tá do outro lado e a gente ouviu o peido. E ele fez assim, ele tá chamando, ele tá chamando o Pokémon, ele levantou de bem altinho assim, ele tá chamando o Trulhamone. Mas velho, vamos lá. Então, o Walter, eu acho que se você pegar os atacantes do Brasil, o Walter tá no top 3, talvez Fred, Walter, sim, da posição. De finalizador, né? Pô, tem que tomar cuidado com ele, tem que ficar ligeiro com ele, talvez eu acho que a formação pra esse jogo do Atlético tem que ser um pouco mais na... Tiago Santos, porque o jogo hoje... Tiago Santos arou com a Gabriel Titi. Não, mas eu acho que meter o Tiago Santos nesse meio aí vai fazer um... Vai fazer bem. Vai fazer um bem. Eu acho que não entraria com três atacantes nesse jogo. mas ele vai entrar. Eu sei que ele vai entrar, ele é corrido. Dá pra ganhar, dá pra ganhar e se você for analisar o jogo, comparar time por time, o Palmeiras é favorito. Time por time é favorito. Só que a gente sabe que o futebol não é assim, né? Então, dá pra ganhar, o Palmeiras tem condições de ir lá e fazer um bom resultado, mas tem que entrar ligeiro. Tem que sair perdendo, vai complicar. Eu acho que com base do que o Cuca está escalando, acho que uma provável escalação talvez vai com o Jailson, Jailson da Massa, Jean, Thiago Martins, isso eu não sei se o Dracena vai se recuperar e até é um destaque legal que eu acho que o Mina vai estar disponível pra esse jogo. Ah, é? Falou que eu acho que o Cuca na entrevista do Cuca hoje falou que talvez esteja disponível. Interessante. Enfim, mas Martins, o... Egídio? Não. Vitor Hugo. Ah, então, o Zé Roberto é suspenso. Ou vai Egídio ou Fabrício. Eu não sei sinceramente quem vocês preferem. Eu prefiro o Fabrício também. No meio, eu entraria com o Thiago Santos, Moisés e Tietê, na frente, Dudu, Eric e, sei lá, Pereira, porque eu acho que vai ser o Penário, o Bairros, enfim, tem algum... Ou o Guedes e o Eric também. Essa semana aí, eu acho que vai dar um tempinho pra galera se recuperar, acho que o Bairros, o Leandro, que saíram lesionados. Enfim, é um jogo difícil, mas eu acho que é importante o Palmeiras entrar ligado pra vocês. Eric, obrigado. Um bobeiro? Desculpa, ele tava ligando ali do garoto. Então é isso, o Palmeiras vai desse jeito, ou essa escalaria também é assim? Escalaria. É interessante dessa formação, de você jogar o... Tá rachando o vídeo. Caralho, tá fedendo aqui. Caralho. Vai lá. O interesse... cara, como é que se eu tô peidondo no estúdio? O quarto é pequeno, é fechado. E ele peidou no estúdio. É... o interessante dessa formação é que se você põe o Thiago Santos no meio e o Palmeiras por acaso não tá conseguindo que ele tá perdendo o jogo, você ainda tem opção de colocar o Gabriel pra mudar o time. Ou a Leone, então você ganha outras opções. Ah, o Leone entrou mal, né, hoje. No domingo. Ele não entrou tão bem, ele não entrou tão bem. Eu acho que até esse jogo seria interessante tirar esse terceiro atacante, jogar com o Dudu e Eric na frente e colocar o Cleiton. Colocar o Thiago Santos, Moisés, Tietchan e Cleiton. O Chamei rapidinho na frente. Cara, e fica bom no meio, né? O Cleiton e o Xavier jogam bem hoje, eu gostei dele. Cara, eu acho que até quando o Cleiton e o Xavier jogam mal, eu acho que não se tira um jogador igual a ele. Porque numa bola, hoje mesmo, no começo do jogo, ali no primeiro tempo, ele meteu uma bola por trás da defesa que o Eric dominou e bateu. Não, não, não. Esse daí ele é roubido, né? Teve outro. Então é um cara que às vezes você fala é, não tá jogando nada, né? Mas por uma bola não pode jogar. Mas uma bola ele acha e é caixa, cara. Então eu não tiraria ele mesmo mal. Então é isso aí. Domingo, seis e meia, né? Isso aí. Até lembrando que a gente vai fazer a cobertura exclusiva lá em Curitiba. Tem o Batatinha, a gente vai. Coisa fina. Vai ser óbvio, a gente vai fazer um trabalho legal lá pra vocês. cobertura estilo Robinho. Cobertura estilo Robinho. Vai ser óbvio. Vai ser top. Então vamos lá. Pegou aí umas perguntinhas, Felipe? Vamos lá. O Daniel Camargo pergunta o que vocês acham do Daniel Fusato pra substituir o Fernando Prazer ao invés do Wagner? Agora a gente já sabe. É, o Daniel Fusato ele tá na seleção, né? Ele tá ajudando nos treinos de goleiro lá na seleção olímpica. Que é muito bom. Eu acho que ele ganha uma experiência legal. Mas acho que antes dele ainda tem o Vinícius Silvestre e tem um outro goleiro lá que eu não lembro o nome que é o quarto goleiro. É o Fábio, não é? Não sei, o Fábio acho que tá emprestado. Mas tem um outro lá eu não sei o nome dele não. E o Daniel Fusato ele jogou a copinha, né? Realmente parece promissor, mas agora também a gente parece que já chocou o Jair o Sol. o Jair o Sol da Massa. Isso aí. E o Pedro Hcê, o que ele pensou, hein? O que vocês acham do Vitinho? Eu acho que... Sei lá, o que eu acho o dele. Eu acho que... Vai colocar assim num jogo que tá ganhando lá pros 35. Tipo o América Mineiro, né? Em casa você tá ganhando. Eu acho que ele deveria dar uma chance, cara. Sinceramente. Eu acho que é um... É um jogo em casa, né? Sei lá, eu tenho a impressão que se... Talvez ele... Porque assim, né? O Santos, ele adora pegar essa molecada nada a ver. Igual o Vitor Bueno. Se tivesse no Palmeiras, talvez o moleque nem tá entrando, tá ligado? Então talvez eu acho que seria uma boa você colocar o Vitinho e ir dando experiência pro moleque porque ele parece realmente promissor. Eu acho que ele tem um futuro legal. Parece um bom jogador. Falando em Santos, rapidinho, mandar um chupa aí pra esses filhos da puta. Chupa pro Cedinho. O Santos, ele não tem torcedor, né? Tudo velho, já morreu. Mas os que tem chato, hein, mano? São chatos. Eles aparecem pra falar bosta. Hoje eu não vi eles. Aí tem um grupo aí do futebol no WhatsApp e eu não vi eles, não. Vendendo o América, feio. Alguém viu? O Luiz, Gabriel, abraço. A Fabiana Souza pergunta vocês colocariam o Alione no lugar do Cleiton Xavier? Não. Eu não, não. Bom jogador, gosto dele. Mas não. Eu acho que são características diferentes, cara. O Alione, ele é um cara inteligente, mas ele é mais correria. Mas ele pode jogar, de repente, no lugar do Eric. Talvez, sim. Mas o Cleiton Xavier, eu acho que do elenco, ele e o Moisés são os caras que tem a criação ali. Eu acho que não dá pra se tirar. É, também acho que todo mundo concorda, né? Macala 98 pergunta o que você tá achando de um meio campo com Gabriel, Tietê, Moisés e Alione? Gabriel, Tietê, Moisés e Alione. Cara, eu acho forte, mas eu acho que faltaria um cara como o Cleiton Xavier ali no meio, talvez. É, eu também acho interessante. Mas não é ruim, não é ruim. Não seria a minha primeira opção. É, sim. Não armaria desse jeito se eu fosse o Cuca. É, é o que eu gosto do Gabriel. O Gabriel, eu gosto dele, mas ele não tem aonde entrar. Ah, mas tá difícil pra ele voltar agora, né? Eu acho que ele nem vai ficar, né? Porque falaram que é um baita dinheiro, né? Eu acho que pro ano que vem, se o Paulinho provavelmente deve pegar Libertadores, eu acho que é importante manter um cara desse no time. Aí você, você tira algumas opções, né? Tipo aquele Rodrigo, o Volante Viu do Goiás, cara, nunca jogou. O Aroca também veio, né? Então assim, o Gabriel, eu manteria ele no elenco ainda. Tiraria alguns outros pra manter o Gabriel. Mas vamos ver, né, o que acontece aí com ele. Vamos lá, tem uma outra pergunta que o Alexandre Silva perguntou se o Bairros merece uma sequência de jogos aí que não tá tendo, né? Cara, eu acho que sim. Eu acho que ele é um bom jogador, ele entrou hoje, eu acho que ele melhorou bastante a frente do Palmeiras. Eu acho que se ele não se machucar, eu acho que naturalmente ele vai ter uma sequência, até porque enquanto o Jesus não voltar, eu acho que ele vai ter essa sequência. Então eu acho que vai depender dele, né? Se ele vai se machucar ou não. É, não sei o que aconteceu, né? Falaram que ele sentiu. Ele sentiu uma fisgada e tal. Enfim, mas acho que é um bom jogador, ele merece uma sequência boa. Isso, você não é a minha primeira opção, eu gosto do Leandro Pereira, mas também não dá pra manter o jogador que não tá representando. Então eu acho que merece, acho que esse ano ele ainda não teve uma sequência, muito por... Não, nem pra falar que é culpa dele, né? Mas o cara machuca muito, então não teve uma sequência boa até agora. Acho que seria interessante ter uma sequência. Eu daria uma sequência pra ele. Eu também daria, deixava o Leandro um pouco de boa, né? É, eu gosto mais do Leandro, mas não tá representando. Você anotou também uns abraços aqui? A gente anotou uns abraços aqui. Anotou? Então vamos falar, né? Vou falar aqui, ó, o Danilo Oliveira, a Regina Correia, Heitor Sartini, César Oliveira, Natan Oliveira, Jorge Henrique, Pedro Piovesan, Lucas dos Santos, Fábio Avelino, Brendon Marubro, vamos ver agora. Nome bonito. Gostei do nome dele. Amém. O que eu falo é bonito com os seus dedos? Rafael Gomes, Daniel William, Wallace, Seconello, Guilherme Bellini, Luan Sepp, Daiana Santos, Daiane? Daiane Santos, desculpa. Vanderson Alves, Jean Cândido, Juliana Souza, Paulo Braga, Ailton Veras, Bruno Esteves, e Jeff Gebreu. Isso aí, rapaziada. Nome bonito, hein? Um aplauso de nome, né? Terminou com o nome bonito. Olha aí, tá aumentando, pessoal, né? Antes era o quê? Três vóminas, agora já são aí, ó. Mais de vinte nomes que estão assistindo, gente. Mais de vinte views. Quer ser lembrado também. A gente inventa a grande maioria desses nomes. Você que quer ser lembrado, então deixa lá o comentário no vídeo, no Facebook. Se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo, tanto do vlog, como da mesa ao viver, pra não perder nada, né? Sim. Bom, palpite. Do Nat é aqui desse lado. 1x0. 1x0? 1x0. Você, primeiro de batalha. 2x1, Palmeiras. 2x1. Eu acho que tá 2x0, Palmeiras, eu sou mais... Eu sempre acho que o Palmeiras não vai tomar gol, mas tá tomando ultimamente. Mas eu acho que o Palmeiras vence e vai ser mais líder ainda. Tomara. Tomara. E é isso, pessoal. A gente vai tá lá, vai cobrir. Depois vocês vão ver o vídeo aí. Espero que com a vitória, né? Exatamente. E quer dar um abraço pra alguém, ou não? Pra mãe, pai. Pode dar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. Tá legal, não gostei não. Ah, mas dá um abraço pro meu pai, Henrique sempre assiste o programa. Mas o pai, ele critica a gente, ele assiste na sala, ele liga ali na TV, tá assistindo, e eu fico no quarto, a gente fica, cala a boca, cala a boca. Ele não gosta, o meu pai não gosta do que é do Xavier. Ele fala que, ele fala, eu não sei o que vocês vêm nesse Moisés, mas ele gosta do bairro. Ele gosta do bairro. Então ele fala, ah, dá um abraço pro Cercão. Sergião, um grande abraço, hein, pai. Sergião, um abraço aí pra todo mundo aí. Um abraço pro meu pai também. Grande abraço àquele, meu pai amado. E aí, vamos cobrir com o bandeirão? Vamos, levanta o bandeirão. Levanta o bandeirão. Vamos, Tchau, tchau!